Galera, é o seguinte, eu estou aqui na Atlântico, uma loja novinha que inaugurou faz pouco tempo no G-Buy. Para quem não sabe, o G-Buy fica aqui na Adria Rara, no caso aqui a loja na esquina com a Peripebui, acertei o nome, show de bola. Então pessoal, aqui você vai encontrar preços incríveis de celular e eles também atuam com outros produtos de eletrônico como games e tudo. Então a gente vai fazer um tour aqui pela loja, vai mostrar todos os produtos aqui para vocês, preços, linha Apple, linha Samsung. Lembrando que a Samsung, os aparelhos que vocês vão ver aqui tem garantia de um ano na Samsung Paraguai, aqui no Paraguai. Então isso é bem interessante, mas não é garantia no Brasil. Já a Apple não, a Apple é garantia mundial pessoal. Lembrando que a Atlântico é uma loja nova no varejo, porém é um grupo muito antigo aqui no Paraguai com relação a atacado. Eles são grandes atacadistas pessoal, assim, grandes fornecedores aí para outras lojas menores aqui do Paraguai. E aí agora eles resolveram atuar na linha de varejo. Então a gente vai conferir, a loja está toda linda, toda bonita, gente. Ó, não deu vida aos piranhas, tá? Então é muito simples, é só você descer aqui a Adria Rara. Você vai ver aqui, tem a Casa Nissei do outro lado e o Jevai Center aqui. Você já vai ver aqui um letreiro enorme Atlântico, beleza? Chegando aqui, fala que viu o vídeo, procura o gerente e fala que viu o vídeo aqui pelo canal Master E. Todos os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Bora para o vídeo pessoal. Estou com o Gustavo aqui, que é vendedor da Atlântico. Ele vai me ajudar aqui com os preços. A gente vai navegar aqui pelos aparelhos da Apple. Então vamos lá, Gustavo, vamos meter bronca aqui. Vamos lá, estamos com o iPhone X aqui, não é isso? Olha, galera, aqui ó. Olha essa cor, branquinho. Esse está 730 dólares. 730 dólares, pessoal. Lembrando que a cota é 500 dólares agora. Aí agora a gente tem o 11, né? Olha essa cor. Que bacana, está quanto? Esse de 190. 790. Gente, a gente tem todos os aparelhos aqui. Ó, aparelhos originais, tudo bem? Garantia de um ano mundial oferecida pela Apple. 11 Pro. 11 Pro. Esse está quanto? Esse está na faixa de 1110. 1110. 64 GB. 64 GB, pessoal. Aqui, esse daqui é o? O 11 Pro Max. Pro Max, pessoal. Olha só. Na faixa de 1300 dólares. Está na faixa de 1300 dólares, pessoal. Aqui, desse lado aqui, a gente já tem os outros modelos aqui. Ó, esse é o iPhone S, né? 6S Plus. Quanto? 6S Plus. 340 dólares. S Plus, 600 e? 40. 340. 340 dólares. O iPhone? 7. 7, pessoal. Ó, está quanto ele? 420 dólares, 128 GB. 128 GB, a partir de 400? 420. Olha só, abaixo da cota, pessoal. Você pode comprar de boa aí. Uma ótima dica pra você. A gente tem esse vermelho aqui. 8 Plus. É o 8 Plus. Vermelhão, pra quem curte. Ele está quanto? 590. 590, pessoal. Se você for declarar, você vai pagar apenas 45 dólares, tá, pessoal? Pra poder declarar o produto e não ter problema lá na do ano. Aí, agora, a gente tem aqui, ó. Esse iPhone é o? Esse é o 8. É o iPhone 8, pequenininho. Cabe na palma da mão. 64 GB. 530, mas... 530 dólares, mais ou menos, pessoal. Olha essa cor aqui, ó. Esse é o iPhone? XR. XR, galera. 64 GB também? 64 GB. Tá quanto? Tem 128 GB na faixa de 630. 630 dólares, pessoal, na faixa. Ó, já vou mostrar os Samsung ali também, tá, galera? Olha esse branquinho aqui. Esse é o iPhone? XS. XS. E tá quanto? 820. 820, pessoal. O XS. E por último aqui? XS Max. XS Max. Sim. Então, na faixa de 850, que é o swap. 850 dólares, pessoal. O XS Max, tá vendo? Ok. Pessoal, aqui você também pode encontrar iPhones aqui, ó. Tá vendo, ó. Escrito aqui, ó. Swap. São aparelhos que foram recondicionados. A diferença de preço chega a ser, cara, absurda. Só pra você ter uma ideia. Esse aparelho aqui, de 256, né, é o iPhone XS. Ele tá saindo, ó, por 679, 680 dólares. Esse recondicionado. Enquanto o novo, zerado, com garantia de um ano, ele tá saindo por 900 e... 900 e... 900 e... 900 dólares. 900 dólares. Perceberam a diferença aí? Detalhe, pessoal. Esse produto aqui é a garantia de 30 dias, tudo bem? Enquanto o produto novo, né, ele tem garantia de um ano. Lembrando que esse aparelho aqui, ele também é original. Ele só é recondicionado. Vamos mostrar agora os produtos da Samsung. Pessoal, só reforçando, esse produto, ele foi utilizado no máximo mesmo. Foi produto que quebrou. Então, foi um produto que o cliente devolveu por algum motivo. Então, é um produto de qualidade com preço incrível. Aqui, galera, eles são atacadistas, como eu falei pra vocês. Então, se você é aí de São Paulo, se você é de qualquer lugar do Brasil, quer trabalhar com revenda de celular, eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, porque aqui é um grande fornecedor. Inclusive, você pode comprar aparelhos pagando 5% a mais, você compra no atacado, pra ter garantia no Brasil pela SOS Proteção. E se você vai comprar no varejo, você pode utilizar os outros dois planos que ele tem, pagando 10 ou 15% do valor do aparelho pela SOS Proteção. Vamos olhar aqui agora os modelos da Samsung. Lembrando, pessoal, que eu vou adquirir aqui o modelo A51S, tá? E vou fazer o review e análise pra vocês aí no Brasil. Eu tô levando, tô comprando aqui. Outra coisa importante, pessoal, o gerente da loja é o Paulo. Se você falar que veio pro canal, ele sempre vai tentar cobrir o preço da concorrência. Então, vem aqui, negocia, pra você conseguir o melhor preço do Paraguai em celular. Se você vier aqui, vai ter negócio, você vai conseguir o melhor preço. Fala com o Paulo e fala que viu o vídeo. Galera, vamos começar aqui pelo Note 10, tá? Um dos melhores aparelhos do ano. Garantia de um ano, Samsung Paraguai. Garantia só no Paraguai, não é no Brasil. Preste atenção nessa informação. O modelo de 256, ele tá saindo por 815 dólares. Aí a gente tem aqui do lado o Note 10 Plus, que é exatamente igual ao meu. Tá vendo, ó? É esse cara aí, ó. Ele tá saindo, pessoal, o de 256, ele tá saindo por 995 dólares. Procura o Paulo, né? E fala que viu o vídeo, quem sabe você não ganha um desconto. Aí aqui eu tenho, ó, o Galaxy Watch Active, né? Esse smartwatch aqui. Active 2. Active 2, não é isso? Ele tá por 225, é isso? Sim. 225 dólares, olha só que gracinha, pessoal. Bonitinho. Muito lindo esse smartwatch, cara. Sensacional. Bem bacana mesmo. Tá aí, ó. Tá vendo, ó? Daqui a pouco a gente pega um no canal pra fazer o review e análise dele completo. Completinho pra vocês. Vem cá, você tá precisando de capacidade de armazenamento? Tá achando 256 e pouco? Então a gente vai mostrar pra vocês agora, ó, o S10 com 512, que é pra caber tudo que você pensar, tudo que você pensou na tua cabeça, vai caber lá de boa. O valor dele, ó, tá aqui na minha mão por 825 dólares, essa belezura aqui, olha só. Tô falando aqui, ó, ó, olha isso, essa cor linda. Tô falando do Galaxy S10. Sensacional, pessoal. Aí aqui do outro lado você também tem os tablets, tá? Mas eu vou mostrar aqui o preço do A80, que é o de 128GB. Tá vendo aí, ó, pessoal? Esse conjunto de câmeras. Tá aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aquele que levanta, galera. Aquele, né, show de bola. Esse cara aqui na Atlântico, ele tá saindo por 475 dólares. E o mais bacana, 475 dólares, tá dentro da cota. É só você chegar lá na aduana. Vou deixar um card aqui em cima, onde eu mostrei eu lá na aduana, na receita, sentando no computador, fazendo toda a declaração. Não vai precisar pagar imposto. É só você apresentar o produto, lacradinho, com a notinha fiscal, que é só uma referência. Faz sua declaração, pronto. Pode passar no raio-x, sem dor de cabeça. Levar de presente pra quem você quiser. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da loja aqui, os produtos que tem. Vamos dar mais uma navegada. Vai, meu querido, vamos mostrar aqui. Pessoal, essa capa aqui é a que eu tenho. Eu vou mostrar aqui uma pra vocês. Essa marca aqui, pessoal, ela é top demais. E você tem pros iPhones e também para o Samsung. A Gisele também comprou uma pro S10 dela. Tá vendo esse daqui, ó? Você pode abrir isso daqui pra poder assistir e colocar ele numa posição. É muito top essa marca. Além disso, pessoal, você tem videogames. Num próximo vídeo, eu mostro os preços pra vocês, ó, do PS4. E aqui no fundo, ó, você tem... Aí você vai ter Funko, você vai ter controles personalizados, tá vendo? Você tem uma linha de acessórios e você também tem notebooks aqui. Além de notebooks, você tem câmeras da Canon que você pode adquirir aqui. E você pode comprar lentes também, GoPro. Célular Motorola. Aqui tem. Aqui também tem toda a linha Motorola, tá vendo? Pessoal, isso a gente fala num outro vídeo, os preços. E você também tem a linha LG. Galera, você também encontra aqui a linha da Huawei, tá vendo? Toda a linha P30 Lite, P30 Pro. Então você vai encontrar pensões celular, você vai encontrar tudo aqui. Ó, os celulares da Caterpillar, você vai encontrar aqui também o S61, o S31. Pessoal, o Xiaomi é o produto mais vendido no Paraguai. E é lógico que aqui na Atlântica também eles são grandes fornecedores. Então você vai encontrar toda a linha, uma linha completa. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Atacadista. Não esquece de procurar o Paulo, que é o gerente, se você vier aqui e ver o vídeo. Por quê? Porque dessa forma você ajuda o meu trabalho. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem todos os nossos grupos para você poder interagir comigo. Você tem o Instagram, você tem o WhatsApp e o Telegram, além do Facebook. Vai lá embaixo, participa de um dos grupos, deixa o seu comentário, relata a sua experiência, o que você gostou do Paraguai, o que você não achou legal e de Foz do Iguaçu também. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Em breve, mês que vem, a gente vai voltar aqui para a gente mostrar preços de games, de todos os outros produtos de eletrônico aqui do Paraguai. E aguarde aí o review e análise do A51, que foi o aparelho que eu comprei aqui na loja Atlântico, que fica no Gepay. Valeu, galera. Não dê ouvidos aos piranhas. Uma boa semana, fica com Deus. A gente se vê em breve aqui no próximo vídeo.